O serviço foi paralisado por dois meses, desde o dia 2 de janeiro, por falta de médicos para trabalhar na UTI pediátrica da Santa Casa de Limeira. É uma situação crítica. Hoje você não tem o profissional intensivista. Você tem muito poucas pessoas, médicos, que estão fazendo UTI pediátrica. E circunstancialmente abriu, nesse momento, duas UTIs privadas lá em Campinas. E que praticamente absorveu, até com um valor muito maior. E aí você acaba tendo uma dificuldade de competir para você conseguir esses médicos para me fazer o plantão aqui. Para atrair profissionais, o hospital decidiu oferecer condições melhores de trabalho. Reformou a UTI e decidiu pagar alguns benefícios para os médicos que vêm da capital e de outras cidades do interior. Foi uma interferência nossa, de uma outra médica que trabalha com a gente, a doutora Renata, que tem contato lá em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E a maioria do pessoal é oriando de lá, que veio fazer o plantão aqui. E a gente fez um esquema de um valor compatível com o mercado. E isso é o que a gente está fazendo. Tem alguns que são de lugares mais longe, em Ribeirão Preto, em Botucatu. Esse pessoal a gente está dando uma ajuda de custo com gasolina, pedágio, para ficar... Porque senão você não acha ninguém para fazer isso. Em uma clínica particular, o intensivista, por exemplo, ganha cerca de R$ 1.500 por 12 horas de trabalho. A Santa Casa paga R$ 1.440. Mas esse valor é sem os descontos. A equipe da UTI pediátrica, que voltou a funcionar nesta quinta-feira, tem oito médicos. O ideal seria dez. De acordo com o coordenador da UTI, o quadro deve se normalizar nos próximos meses. Outra mudança, depois do período fechado, é a possibilidade de acompanhantes para as crianças atendidas pelo serviço. Se você for ver, a UTI é um ambiente hostil. Não é assim... É um ambiente que você fica o tempo inteiro sendo cuidado, entre aspas, mas para a criança aquilo pode ser agredido. Porque ela está lá, um pé fura uma veia, ocorre um sangue, tem que conter e tal. Se a mãe estiver junto, ela suporta melhor toda essa situação. A UTI pediátrica de Limeira é uma das poucas que existem na região de Campinas, sendo a única exclusivamente para a pediatria na micro região. A unidade vai atender além de crianças da cidade, de todo o estado, que podem ser encaminhadas para cá. A unidade vai atender além de crianças da cidade, de todo o estado, que podem ser encaminhadas para a pediatria. A unidade vai atender além de crianças da cidade, de todo o estado, que podem ser encaminhadas para a pediatria.